A euforia tá tomando conta, dá uma tristeza de estar saindo, dá. Porém, realização. Tô muito realizado. Por mim, pela minha família e pelos meus amigos, meus colegas. Então, sempre foi meu grande sonho estudar. É uma coisa muito especial pra mim. Conquistar isso hoje é mais que um sonho, é viver, é estar vivendo um sonho mesmo. É estar além do que eu podia imaginar um dia. O colagral, pra mim, é uma emoção muito grande. Porque na engenharia em si, foi uma dificuldade muito grande. Foram muitos que ficaram pelo caminho. E hoje eu me sinto vitorioso. Não só eu, como meus colegas. Todos nós estamos muito felizes com isso. Bom, é muito importante pra mim. Eu tô bastante feliz. É mais uma etapa da minha vida que eu estou vencendo. Pra que eu possa crescer profissionalmente como pessoa, como cidadão. Pensando sempre em reflorestamento e cuidar do meio ambiente. Um lugar melhor pra gente viver. A colação de grau na medicina veterinária sempre foi meu sonho. A gente só tem a agradecer. Foi muito difícil, né? A gente sempre trabalhou. Mas hoje a gente conseguiu, batalhou e conseguiu. Primeiro, uma conquista muito grande. É um sonho que eu tive desde todo o ensino médio. Que foi conquistado. Muita batalha. Com a ajuda de muita gente. Que teve um crescimento muito grande durante todo o curso. E tem a agradecer muito a Unifimes por isso. E de poder ajudar pessoas com o curso que eu escolhi. Poder salvar pessoas do sedentarismo. E levar elas pra atividade física junto com a educação física. E levar elas pra atividade física. E levar elas pra atividade física. I need a girl like you I spent this night On the last flight To you We took a whole day up Trying to get way up We spent the daylight Trying to make things right Between us Now it's all good babe Well I thought good babe Let me go Yeah Cause girls like you Run around with guys like me Do something now when I come through I need a girl like you Yeah yeah Girls like you Love fun and yeah Me do what I want When I come through I need a girl like you Yeah 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 I need a girl like you Yeah 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 I need a girl like you Yeah yeah I need a girl like you I need a girl like you Maybe it's 6.45 Maybe I'm barely alive Maybe you've taken my shit for the last time Maybe I know that I'm drunk Maybe I know you're the one Maybe I'm thinking it's better if you drive Oh, cause girls like you Run around with guys like me To stand out when I come through I need a girl like you, yeah Not too long ago, I was dancing with dollars No, it's really real if I let you be my mama You don't want a girl like me, I'm too crazy But every other girl you meet is fugazi I'm sure them other girls were nice enough But you need someone to spice it up So who you gonna call, Cardi, Cardi Come and rev it up like a Harley, Harley Why is the best food always forbidden? I'm coming to you now, doing 20 over the limit The red light, red light, stop I don't play when it comes to my heart, let's get it though I don't really want a white horse and a carriage I'm thinking more white horses and carriage I need you right here cause every time you fall I play with this kitty like you play with your guitar Cause girls like you, ride around with guys like me To stand out when I come through I need a girl like you, yeah Girls like you, love song and get me through what I want When I come through, I need a girl like you, yeah Oh yeah, oh yeah Oh yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah when I go to school, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah I need a girl like you, yeah I'm like those like you, remind them of Guys like me, someday when I come through I need a girl like you, yeah, girl like you They're gonna give me do what I want when I come through I need a girl like you, yeah, yeah Oh, yeah, yeah, yeah I need a girl like you, yeah, oh Yeah, 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 yeah I need a girl like you, oh Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah I need her life too